Novilã News, resumo de novelas Fina Estampa, capítulo 143, sexta-feira, 4 de setembro A mulher confessa que foi Ferdinand quem mandou seduzir Quinzé Crove a ligação de Ferdinand no celular de Tereza Cristina Tereza Cristina recebe uma alta quantia em dinheiro que guarda em seu cofre Juan Guilherme pede para Chiara contar a verdade sobre sua doença para Fábio Vanessa aconselha René a se mudar da casa de Tereza Cristina com seus filhos Paulo sente ciúmes de Guaraci e confessa a Esther que ainda a ama Baltazar estranha quando Crove o chama pelo nome Daniele fala para Enzo que não conseguirá pagar todas as suas dívidas E ele aceita pousar para a campanha para ajudá-la Tereza Cristina ameaça matar René se ele tirar seus filhos de sua casa Tereza Cristina ameaça campo Passaenda Adriana